Denúncia de arbitrariedade policial praticada por policiais da 23ª DP lá na Vila Irmã Dulce. Carlos Alberto Lemos, de que meu amigo? Oliveira. Carlos Alberto Lemos de Oliveira, o Carlinhos Pedreiro, pai de família. O senhor, no final de semana, carregou um fecho de cana, foi isso? Foi, mas... E aí foi procurado delegacia de polícia pra visitar na cadeia da delegacia um parente seu. Foi um cunhado meu, aí fui agredido lá pelos policiais, porque eu tava bebendo uma cachaça e eles foram e me agrediram. Essa cachaça tava misturada com álcool da bomba? Não, não, não. Estão vendendo agora uma misturada com álcool da bomba de gasolina? Eu só bebo só 51 e São João da Barra. Tá na companhia da esposa aqui, de modo que a esposa inclusive está acompanhando o caso e a senhora está muito aborrecida. Isso, porque o policial Betão é muito saliente, ele gosta muito de bater nas pessoas. Ele tem como companhia, o seu marido, que é pedreiro, tem como companhia a cachaçinha dele, né? É, ele bebe, mas ele não agride ninguém. Porque a cachaça não reclama, a cachaça não diz nada. É, ele bebe a cachaça dele, chega em casa, arraia e dormia e pronto. A senhora também não é de reclamar com ele, não? Não, não, não. Fora que ele garante almoço, janta, café da manhã. É. É um bom companheiro, né? É. O nome da senhora? Francineide. O nome do policial agressor é o Betão. Betão, o nome dele é Betão. Betão e a laia dele, que você diz? A companhia dele lá, que estava lá com eles, que agrediu ele. Você vai pegar ele de pé, como foi? Deram nele, bastante nele, jogaram ele no meio do calçamento e deram nele. Gente, uma sessão de pisa que era para dar em dez pessoas, deram tudo nele. Ele tinha uma programação de mão de peia, de umas leixadas para dar em dez pessoas e descarregaram tudo no rapaz. Vai falando aí. E ele batendo e dizendo o quê? Só batendo, não, ele batendo e dizendo, sai fora daqui. Jogou eu no calçamento lá, aí faz o quê? Mas o que foi que ele disse, você desacatou a autoridade? Não, não, não. É porque eles não fizeram, foi me aceitar. Um disse assim, esse cara é penchado. Joga ele na rua logo, aí eles foram batendo logo os outros. É. Foi quatro, aí me bateram, me bateram. Tá aí, ó, a situação. Isso aí tudo foi umas leixadas? Foi, foi deles lá. E o pessoal lá de onde eu moro, estão todos revoltados com essa situação que aconteceu. Todo mundo revoltado. Você deu queixa? Já arreditei queixa, já, contra ele, já. Não aconteceu nada, ele só levou as leixadas? Foi por isso aí mesmo. Mas eu já dei parte, já. Ainda bem que ele estava queimado, tudo bem, né? Devia ter conversado. Tinha conversado com ele, vai pra casa que não, vai pra casa que não, tu tá bêbado e não pode entrar. Mas não, vai agredir ele, hein? Ele chamou ele até de penchado, porque ele pensava que ele era uma pessoa sem dono. Penchado. Pensava que ele era drogada, jogou fora.